Rupção na compra de vacinas pelo governo Bolsonaro é esse o nosso tema de hoje. Essa sexta-feira na CPI, o deputado Luiz Miranda afirmou que Bolsonaro sabia de indícios de irregularidade na negociação para a compra das vacinas Covaxin, envolvendo Ricardo Barros, líder governista na Câmara e também principal representante do Centrão. A matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo na última segunda-feira dizia que o valor de contrato do governo brasileiro era mil por cento mais caro do que a fabricante havia publicado seis meses antes. E isso acontece no momento em que o país chega na marca de mais de 500 mil mortes por Covid-19, o que é ainda mais revoltante quando a gente vê que essas negociações corruptas estavam sendo feitas ao mesmo tempo que em Manaus as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio. Mas a CPI, gente, é um instrumento cheio de golpistas que estão lá interessados em garantir reformas e ataques para descarregar a crise nas nossas costas. A gente não esquece que o Congresso Nacional, o STF e vários governadores foram protagonistas do golpe institucional que trouxe a gente até aqui. O jeito fora Bolsonaro está se alastrando por todo o país. Mas, gente, vamos lutar para que o Mourão, um racista e adorador da ditadura, assuma o poder? Não pode ser. A gente não pode confiar nessas instituições. Temos que apostar na força da classe trabalhadora para derrubar Bolsonaro, Mourão e todos os golpistas. As centrais sindicais e entidades estudantis precisam romper com o calendário de mera pressão eleitoral como querem Lula e o PT e organizar a luta. É preciso convocar já uma paralisação nacional com atos massivos, unindo trabalhadores e estudantes para enfrentar Bolsonaro e todo esse regime em uma nova Assembleia Constituinte que seja livre e soberana. E mais informações no Esquerda Diário, a nossa mídia anticapitalista, com tudo o que os poderosos não mostram.